A Bahia registrou desde o início do ano um aumento de quase mil por cento no número de casos ativos da covid-19. Hoje o estado amanheceu com mais de 800 pacientes internados e aqui em Salvador 109 pessoas aguardavam por um leito. O aviso na entrada do gripário do palmiúdo já informava que a espera por atendimento era de pelo menos 4 horas. 9 horas da manhã e dezenas de pessoas com sintomas gripais já estavam aguardando. Na mesma unidade, nossa equipe acompanhou o momento em que o carro de uma funerária chegou ao local. Dois funcionários se paramentaram com roupas e máscaras especiais e levaram o caixão para dentro da unidade. No gripário dos barris, a situação era parecida. Muitas pessoas esperavam por horas pelo atendimento. Algumas chegavam a pegar a senha, mas iam embora. Desde o dia 1º de janeiro, a Bahia registrou um aumento de quase mil por cento no número de casos ativos da covid-19. Com um volume tão grande de pessoas contaminadas, cresce também a necessidade por leitos. Neste final de semana, 60 leitos foram reabertos no Hospital Espanhol. No total, a gente ficou com 110 de UTI e 110 de enfermaria, totalizando no Hospital Espanhol 220 leitos. Hoje a gente recebe todos os pacientes, tendendo aos pacientes positivos ou com sintomas de síndrome respiratória grave de todo o estado da Bahia. A Bahia amanheceu hoje com mais de 800 pacientes internados com covid-19. Aqui em Salvador, 109 pessoas aguardavam por um leito. A gente está vendo que quem não se vacinou, quem está com esquema vacinal incompleto, está sim adoecendo e entrando no hospital. Mesmo que essa variante cause menos doenças graves do que as anteriores, ela por ser muito intransmissível, um grande número de pessoas vai adoecer. E isso vai fazer com que exista uma pressão no sistema de saúde. Aqui no Hospital Espanhol, o maior centro de tratamento covid-19 na Bahia, 80% dos pacientes internados não completaram o esquema vacinal. Além disso, 20% deles não tomaram nem a primeira dose. Em toda a Bahia, são mais de 6 milhões de pessoas que não foram vacinadas ou que estão com doses em atraso. Aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, elas precisam se vacinar sabendo que 14 dias depois da segunda dose já existe um nível de proteção muito bom, inclusive contra a variante Ômicron.